Ela foi profissional na produção de eventos por mais de 30 anos, esposa de Amir Klink, um dos mais renomados navegadores do Brasil. Ela é escritora, palestrante e empresária. Hoje o nosso bate-papo é com Marina Klink. Marina, você falou uma coisa que foi fantástica, que é as pessoas têm que tomar decisões e essas decisões afetam o seu destino. Como você citou aí, que seus pais te ensinou a velejar e que ali você poderia tomar decisões que te levassem a determinado lugar. Explica melhor sobre isso. O que isso influenciou você no que você é hoje? O que acontece é que a vela é um esporte que acrescenta muita segurança no jovem. É um esporte de baixo risco e que você depende das condições climáticas, isso é, você depende de uma natureza que é soberana. Você pode mudar o seu rumo, mas você tem que aceitar as condições, você tem que aceitar mudança de vento, ou uma corrente no mar mais forte, ou um elemento, um objeto estranho flutuando, ou mesmo você tem que salvar uma pessoa que acontece também, que precisa da ajuda. É um esporte solidário, onde você tem que ser humilde diante da natureza, mas você tem que ter segurança na escolha do seu caminho. Quando você entra na vela como esporte competitivo, você tem um grande aprendizado, que é saber ganhar e saber perder. Você sabe que aquele dia você não foi bem, da próxima vez você procura ser melhor. Isso vai te formando com algumas características que você acaba usando na vida adulta, que é ter humildade, mas ter segurança para escolher o destino e os caminhos que você pode tomar, e saber perder, que faz parte do jogo da vida. Nem sempre você vai vencer. Às vezes é bom, uma pessoa que vence você é uma pessoa melhor que você, mas isso não faz você menor, só faz você entender que você pode melhorar. Isso é um estágio da vida, é um aprendizado que a vela te dá. Você estava falando do nosso bate-papo de guinada. Qual que foi o seu grande momento de virado, o seu grande turnaround? O meu turnaround foi quando eu passei a decidir, eu vou falar dois momentos, tá? Eu tive alguns momentos de turnaround. O primeiro foi numa festinha de escola, dia dos pais, que o Amir não foi, e eu fui representando ele. E uma das minhas três filhas fez a lembrancinha para o pai, ela era pequenininha, e na hora da entrega para o pai, ela ficou parada no centro do pátio da escola, e ela não veio em minha direção. Ela ficou parada e disse que ela não ia entregar aquele presente, porque era para o pai ter vindo buscar. E aquilo foi tão tocante, que eu decidi fazer com que a Antártica, que era o lugar onde a Amir estava naquele dia, deixasse de ser uma vilã e passasse a ser uma aliada. A minha decisão foi, quando a Amir chegou de viagem, eu disse assim, Amir, eu te apoio há muitos anos, eu quero que você viaje cada vez mais, só que na próxima vez a família vai inteira com você. Ele surpreendeu, a minha família achou que eu estava ficando louca, os vizinhos também acharam que eu tinha pirado, os amigos, ninguém acreditava. Mas eu assumi uma decisão, assumi os riscos e paguei o preço. Eu falei, vamos todos para a Antártica na próxima vez. Eu coloquei as três meninas no barco, preparei tudo, e no verão seguinte a gente foi junto para a Antártica. Essa viagem foi transformadora para todos nós, porque além da gente poder estar mais junto, mais próximo, fazer uma viagem em família, sem loja, sem internet, sem telefone, é incrível, porque a gente acaba descobrindo os talentos que a gente tem dentro de casa, e que no dia a dia a gente nem percebe. Eu fiz uma proposta para a escola que transformasse, que encarasse essa viagem como uma viagem de trabalho, que não fosse uma viagem de férias, mesmo porque as meninas tinham perdido muito período de aula, e eu gostaria que fosse encarado como uma viagem de estudo do meio, e não como uma viagem de lazer. E quando elas voltaram, eu organizei todo o conteúdo que a gente tinha experimentado junto, os aprendizados, e elas fizeram uma primeira apresentação na escola, falando tudo o que elas tinham aprendido na sala de aula. Aí eu consegui fazer com que essa palestra delas se transformasse num livro. O livro está na décima edição, está adotado em mais de 70 escolas da rede particular de ensino, e entrou agora para a rede pública de ensino. Eu queria cumprimentar, em uma das suas matérias você cita a ancoragem e a alavancagem, que dentro das suas relações, casa, família ou empresa, você pode ter pessoas que te ajudam, que te alavanca, te provocam e colocam você para frente, e você tem pessoas que vão te ancorar de fato, literalmente, de colocar presa e parada. Como que é isso a sua relação? Porque você tem um marido que você ajuda ele, e agora de contrapartida, eu acredito que seja o mesmo. Experimenta ele não me ajudar. Amir, experimenta não me ajudar. Como que é isso aí, para quem está nos assistindo, que isso é importante dentro dos seus lares, do seu trabalho, essa questão de tomar cuidado com pessoas que são seus sugadores de energias, pessoas que estão ancorando a vida delas, o que você poderia contribuir? Existem muitas perspectivas diferentes da gente ver a vida. Eu entendo que a vida é essa, é uma só, a gente tem que viver de uma maneira leve, escolher fazer uma coisa que a gente goste, escolher uma profissão que a gente se sinta feliz, e a gente se sente tão feliz, mais ainda que no final do mês a gente tenha uma remuneração. Então, acho que a vida é assim, a gente tem que fazer o que gosta, e o dinheiro vai ser uma consequência, a gente não tem que trabalhar porque vai ganhar. Eu acho que a gente tem que trabalhar naquilo que a gente gosta, inclusive vai ganhar. Eu penso que existem muitas maneiras de você lidar com as pessoas. A primeira delas é, você tem que dar espaço, cada um vai ser o que é. Dentro de um barco a gente aprende muito isso. É impossível você fazer uma viagem sem conhecer a pessoa que está do teu lado. Você pode fazer uma viagem achando que você tem um amigo, e ao longo da viagem essa pessoa se revelar não ser tão teu amigo assim, dentro de um barco é um espaço muito restrito, e não tem tempo de... O barco é um espaço muito restrito, não tem espaço para usar máscara há muito tempo. Eu, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, eu dou espaço. Por exemplo, o Amir. O Amir viaja o ano inteiro. Eu costumo brincar que quando ele está em casa, ele está viajando. Porque ele nunca está em casa, ele está sempre viajando. Ou ele faz grandes projetos, ou ele faz viagens curtas, mas ele está sempre viajando. E eu procuro dar espaço para ele, porque ele... Eu já sei quem ele é, e eu sei que eu posso contar com ele, eu posso confiar nele. O Amir é uma pessoa que eu nunca vou esperar voltar para casa para consertar meu carro. Nem para trocar, consertar um chuveiro, ou uma porta, uma janela. Mesmo porque às vezes ele faz viagem de volta ao mundo, demora dois anos para voltar. Então, já aconteceu de quando ele chegar, eu já ter vendido a nossa casa, ter comprado outra casa, reformado e mudado. E ele me perguntar, mas onde a gente está morando? Porque eu fiz uma mudança enquanto ele estava fora. Eu não dou muito... Eu não espero o marido voltar para resolver essas coisas. E dentro desse ambiente de dar espaço, o meu relacionamento com as pessoas é assim. É como se fosse um passarinho numa gaiola. Todo mundo está dentro de gaiolinhas, mas eu sempre deixo a porta da gaiola aberta. Se a pessoa quer vir, ela vem. Se a pessoa quer ir embora, ela vai. E ela tem liberdade para entrar e sair. Assim é a minha vida. Eu acho que é isso que fez com que o Amir se interessasse por mim. Esse espaço que eu dou para ele voltar. Eu estou ali. Se ele quiser, ele vem. Ele vai e volta. E eu acho que as pessoas têm que ser assim nos relacionamentos. Ela tem que dar espaço para a pessoa ser quem ela é. E se ela quiser voltar, ela vai voltar. E é isso que faz a vida ser tão dinâmica. Cada um gostar de coisas diferentes. No mercado de trabalho é assim também. Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta e dar espaço para que cada um faça o que quer. E é isso que faz a gente ser mais feliz. Show, Marina. Obrigado, obrigado. Esse bate-papo aqui foi fantástico. E só para finalizar, queria que você deixasse um recado aí final para as pessoas de transformação e inspiração. E essa motivação que você traz na sua palavra. Você motiva falando. Isso é muito importante. É muito comum que a gente encontre muitos obstáculos no nosso dia a dia. Mas a gente tem que olhar para eles como metas a serem superadas. E não obstáculos que façam que a gente se paralise. Então, ao invés de ver um obstáculo como um agente paralisador, vamos olhar esse obstáculo como um grande motor. E vamos seguir adiante realizando os nossos sonhos. Muito obrigada. Show! Obrigado. Eu procuro incentivar e estimular ele a cada vez mais adiante. É, até aí vocês pegaram, né? Tem toda uma história para contar, depois ser dito. Mas é muito boa a minha história. Ah, então, é o botão que você tem que falar aqui. Não, não, não. O botão que você tem também tem o sistema do meu pédio. O botão que você tem também tem o sistema do meu pédio. Tchau. Obrigado.